É rapaziada, Cristiano Ronaldo tá on mais do que nunca, viu? O homem já fez hat-trick no primeiro tempo. O jogo do Alnassa aí tá no intervalo, vencendo por 3x0. 3 gols do Cristiano Ronaldo. Vamos ver os 3 gols do homem aí. 3 gols do Cristiano Ronaldo. 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 Um de pênalti, outro ali de perna esquerda ali na entrada da área. E esse aí, gol típico de centroavante aí. Só definiu pra rede. E ainda tem um segundo tempo, né? Vamos ver se vai sair mais gol aí pra eu trazer aqui pra vocês.